A Oficina de Meditação para Mulheres na UFPR é uma das ações do projeto de extensão MEL e tem o objetivo de incentivar a prática regular da meditação. A iniciativa oferece dicas, ferramentas e acompanhamento de profissionais da área. No mês de julho, a oficina foi desenvolvida entre os dias 4 e 5 no prédio histórico da UFPR. A coordenadora do projeto explica por que a prática de meditação é encorajada pelo MEL. A gente mais reclama atualmente de não ter tempo, a ansiedade, a angústia por conta de não conseguir cumprir todas as coisas, tem abalado demais as pessoas. Então assim, se faz muito necessário retomar esse aprendizado que é natural nosso, de respirar adequadamente, estar presente, nem antes, nem depois, agora, aqui, enquanto estamos conversando. Por exemplo, a gente pode fazer uma meditação, estamos num processo de meditar a atenção plena. Estamos plenamente presentes nesse lugar, nesse espaço, nessa conversa. Isso é muito importante. Maynade Aquino é uma das participantes da oficina. No ano passado, ela percebeu a necessidade de buscar ferramentas para melhorar a concentração, quando deu início ao mestrado em turismo na UFPR. Ela conta que durante os workshops, ela aprendeu a controlar a respiração, a melhorar a concentração e otimizar o seu trabalho. Agora, ela visa atuar como docente em outras universidades e está em processo de seleção para o doutorado. A oportunidade de voltar às oficinas de meditação na UFPR proporciona benefícios para essa nova fase acadêmica e profissional. E eu estou também, bem, passando por uma outra fase diferente agora, de buscar trabalho como docente, né, numa outra universidade. Então isso também vai me ajudar a concentrar novamente, a manter o foco que eu queria, a não ter ansiedade, a manter o estresse, né, controlar esse estresse que a gente fica na ansiedade de querer que as coisas aconteçam. Então acabou me ajudando também nessa fase, por coincidência, né, acabou me auxiliando. A professora de yoga, convidada para orientar a oficina Meditação para Mulheres na UFPR, explica que a prática vai além do estereótipo do silêncio absoluto. Nossa meditação, ela é uma meditação chamada Kundalini Yoga, que vem do Kundalini Yoga. Então o Kundalini Yoga, ele começa até de uma maneira acelerada, solta, libera bem o corpo, libera as coraças, né, respira, respira bastante. Então só isso já vai estar mais presente, né, vai estar mais relaxado. Então a meditação é isso, você dá as condições para o seu corpo meditar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto